Olá pessoal, mais uma vez aí, canal Braslooks, sejam bem-vindos no canal. Pessoal, hoje eu trago uma moeda aqui que, olha, até hoje eu não vi quem tem essa moeda, 1 real em 1998, com uma tiragem de 18 milhões de cunhagem. Será que você tem ela? O valor de catálogo para 2022 é 1.200 reais. Mas até hoje eu não conheço quem tem essa moeda. Será que você tem? Se você tiver essa moeda, pessoal, 1.200 não pode ser uma moeda normal, né? É, tem que ter uma anomalia aí, senão ela vai valer aí. O valor de catálogo, 98, tá? Deixa eu ver aqui. Depois eu vou, 230 reais, se for de cunho, ela é normal. E esses 1.200, por que ela vale tanto assim? E eu nunca vi quem tem essa moeda. Então, se você tiver essa moeda que eu vou mostrar aqui no catálogo, comente aí. Eu tenho essa moeda, ok? Bom, mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, já ative o sininho para que vocês não percam aí as dicas que o canal traz aí durante oito anos, todos os dias, mais de 2.000 vídeos gravados. Não é brincadeira gravar vídeo, né? Quatro minutos, você não... Pessoal, vocês não têm noção como é gravar um vídeo. Quatro minutos, né? É pouco, mas para chegar nesses quatro minutos, olha, mas compensa, né? Compensa muito. Então, você se inscreva, já ative o sininho. Para que vocês não percam. E você que já é inscrito, de vez em quando você deixa um like, para que você seja avisado aí pelo YouTube. Senão, você vai perder muitas dicas com o canal. Ah, eu não deixo o like em todos os vídeos. Não, tudo bem, se você deixar em um ou dois, todos os dias tem vídeo. Aí, você vai ser notificado aí pelo YouTube. Senão, o YouTube não está avisando mais. É, está enjoado agora. Então, vamos lá, pessoal. Um real, trouxe uma moeda de 1998, no valor de 1.200 reais, com uma tiragem de 18 milhões. Você acha essa moeda aqui ainda, uma MBC circulando, é para colocar na sua coleção. Mas você tem ela reverso invertida? Ah, mas só fala em reverso invertido. Eu falo porque há uma diferença em reverso. O que é reverso invertido? É isso aqui, gente, ó. Pega essa moeda aí, vira ela. De ponta cabeça, está vendo? Essa é uma reverso invertida, só que não é 1998. Reverso invertida, girou, vem de ponta cabeça. Essa aqui é 1998 comum. Olha lá, vem normal. Você tem 1998, porque o valor dele é 1.200 reais, pelo fato de a tiragem ser super baixa, né? Deixa eu ver aqui para vocês, ó. Esse ano de 2022 trouxe esse valor é de 1.200 reais aí. Invertida, 180 graus, reversa e rotacionada em relação ao verso, ó lá, 1.200. É o ano mais valioso que tem, porque o resto é 120, 120, 120, ó lá. Agora você fala, ó, o Braslux, por que é esse 1.200? Olha, eu acho que talvez seria 18 milhões apenas, né? Tá aí, como base, 1.200 reais. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela visita. Meu tempo é curto, eu gosto de falar rápido, já dar um recado para vocês, sem enrolação. Muito obrigado, Deus abençoe e até os próximos vídeos. Valeu.